Bem, no dia 6 de novembro de 2013, nossa história começou. Na verdade, começou um pouco antes, com alguns certos de olhar, com cabelos ligados e finitas conversas online. Depois disso, veio o nosso contorcial. Eu previa os pés da cabeça, pois a ordem dizia que a minha vida estava pés a mudar. E como mudou? Nós tornamos grandes amigos e, 20 dias depois, namorados. Coisa que nem nada acontece, mas que sabíamos que tinha que acontecer. E olha onde estamos hoje, 10 anos depois, nos tornando marido e mulher. Quando penso na nossa caminhada de aqui, me sinto feliz e realizada. E em saber que os momentos felizes e não tão felizes assim, você esteve ao meu lado e não soltou a minha mão nem por um segundo. Você, Pedro, é uma pessoa que acredita os meus sonhos. Você, Pedro, é uma pessoa que acredita os meus sonhos, que encoraja e ama e me desculpa. E fazia o tempo todo. E ainda cozinha super bem, graças a Deus. Você é um bom filho, um bom gente, um bom cunhado, um bom amigo. E por isso eu sei que ele é ao meu lado também, que irei admirar para o resto da minha vida. E hoje damos o maior passo até aqui, o começo da nossa comida. E mal posso esperar por isso. A sua comida aqui presente, quero que saibam que irei amar e cuidar desse filho, sobrinho, sobrinho, primo e neto, tão querido e amado por todos. Lembra? Agradecer me parece bastante. O que posso dizer é que melhor estar por mim. É só o começo de uma linda história que Deus escreveu para a gente há dez anos atrás. Depois de tudo esse tempo, sempre. Te amo muito. Obrigado.